Oito grava de curtir, a nossa formação vai viver Obrigado, tudo bom e na parte Tudo bem, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo E esse é o primeiro, de novo, de novo Tudo bem, de novo, de novo, de novo Bom demais, bom demais, tá aqui novamente Beça a todo mundo de frente Oi, meu bem, meu bem, oi, meu bem Eu desejo a você o que há de melhor A minha nova linha é muito feliz só O sol, a lua e o mar E a fiação Mas eu não apagasse quem se A minha nova linha E vida, a lua e a fiação Mas eu não apagasse quem se A minha nova linha é muito feliz E vida, a lua e o mar Eu quero melhor mudar sem você A minha nova linha é muito feliz Não pode ser que eu não sou A fiação, a lua e a fiação Mas eu não apagasse quem se A minha nova linha é muito feliz Porque o amor é o meu abrir E vida, a lua e o mar Eu quero melhor mudar sem você E vida, a lua e a fiação